Olá pessoal, eu sou a Amanda Você tirou a câmera do foco Amanda, caralho, né? Você tirou a câmera do foco A câmera tava assim, quando você apertou a câmera veio pra frente Peraí gente, que a gente tá com problema aqui Agora tá tudo torto Tira esse vídeo e grava outro, gente Gente Olá pessoal, eu sou a Mika Eu sou a Amandis E eu sou a Aninha Hoje a gente vai fazer uma tag gravando com a minha filha A Alequina E ela escolheu a tag do Eu Nunca Então vocês já viram, né? A mãe tentando achar uma tag engraçada Ela, não, vamos de Eu Nunca Eu sou da Disney E ela é do Eu Nunca A gente pegou aqui umas perguntinhas Apropriadas Tô morrendo de medo aqui, gente Bem apropriadas as perguntas Tá? E... Então, você vai pegar as perguntas Ah, meu Deus do céu Eu vou pegar essas aqui mesmo Deixa... Eu já pego aquela que você não mostrou, né? Nunca fingi que eu não... O que que é isso? Vi Vi Uma pessoa conhecida No 3 Espera aí, deixa ela pegar a placa Ainda mais eu Gente, eu não enxergo Desculpa Eu já não tenho esse Mas é desculpa, né? Nem eu, gente Eu posso colocar o cabelo no olho e falar assim Eita Eu coloquei o cabelo no olho e não vi Todas vocês estão aprendendo, né? Dá uma disfarçada básica Nem todo mundo que é conhecido merece ser cumprimentado Vai, Mica É Quanto Essa é a mais beza Porque eu sempre caio com as questões mais tongas Você chama? Porque eu nunca entendi Por que o quadro negro é verde Você já entendeu? Por que o quadro negro é verde? Ah, não Preciso Até agora ela também não entendeu Ela bugou, ela bugou, ela bugou, gente Eu nunca, gente É, você viu que é de família, né? Tipo, já Não, não entendi não Eu não entendi, mas eu já Mas não entendi nada Eu nunca Ai, Mica Desculpa, mas eu nunca Coloquei errado Próxima Eu nunca fiz xixi na calça Gente, lembrando que a gente está respondendo coisas de criança Coloquei o chat para outra cabeça Então Eu já me dei muito das calças Quando eu era pequena Eu fazia xixi nas calças Tipo, para irritar a minha madrasta Tipo, ela é um amor de pessoa Ela não é má Ela é boa drástica E depois de adulta Eu já mijei umas duas vezes Rindo Eu já fiz xixi Depois de adulta uma vez Quando eu estava com equição de urina E eu não sabia que eu estava Quando eu cheguei na porta de casa Para abrir Não deu tempo de abrir Vixe, mijou tudo Mijei inteira E você Eu fazia quando eu estava com preguiça de levantar da cama Simples assim Simples assim, mamãe Lava o lençol Lava a coberta Lava a roupa Porque estão com preguiça de levantar da cama Que bom que eu não moro com você, né? Interessante isso Eu estava assim, ó Teve um dia que eu estava lá dormindo Eu estava lá contando Eu fui dormir de novo E aí estava tudo mijado na cama Tudo mijado na cama É, essas crianças Vocês viram, né? Com que nós mães sofremos Ela não é mãe, tá, gente? Calma Eu nunca escondi comida para não ter que dividir Já, chocolate é de praxe Eu escondei chocolate Já Eu já coloquei Pringles escondidos E eu vivi escondendo as coisas do meu irmão Porque ele comia tudo Aí quando eu sabia que tinha Eu ia lá e pegava tudo antes deles Eu já escondi também Que nunca Que é de praxe É, quem nunca Se alguém nunca escondeu comida, gente Fala pra gente como que faz essa façanha Porque É, também Me filhou A não ser que seja uma comida que a pessoa não gosta A pessoa fala Ah, deixa lá para os trouxas comerem Não, mas aí alguma comida Um dia a pessoa escondeu É É Eu nunca fingi que gostava de uma comida e não falei Ah, eu já Espera aí A gente tem que responder pela infância e pelo adulto Os dois Nunca A outra De novo Nunca já Já Nunca Às vezes você vai na casa de um carente Às vezes de um conhecido Aí faz Olha aqui Fiz uma comida Prova Aí você vai comer Aí você fala Ah, que é uma delícia Então, mas isso quando eu era criança Eu nunca fiz Agora Em fase adulta já Porque agora eu sou uma pessoa educada Eu sempre Eu sempre falo que eu não gosto Então, é que assim A minha mãe sempre me ensinou A nunca se fazer de ninguém Então, tipo assim Toda vez que você ia na casa de alguém Alguém te oferecesse uma coisa Sou verdadeira, gente Você comia Entendeu? Só que nem sempre que você comia Estava bom E fora ela ser verdadeira Ela tem alergia à proteína De leite e de ovo Então, não é qualquer coisa Que ela come Então, normalmente Quando a gente sai A gente já leva a marmita Porque Tem muita coisa Que ela não come, galera Porque ela nasceu bugada É o de gravação Ai, deixa eu dar pra você Fazer uma pra pôr um põe Como ela com uma estrelinha Põe, põe Põe Ai, coloca ela Falando de gravação Ah, essa é boa, hein Eu nunca meti idade Pra ir numa festa Eu sou uma santa, gente Eu sempre falo a verdade Eu também, ó Mãe e filha, santas Essas daqui, ó Essas daqui Sempre apontam as coisas erradas Então, a gente é santa A gente tá do lado do santo Ela tá do lado do demônio Lá do demônio Lá do demônio É que assim, na verdade Eu sempre tive Tipo, quando eu era mais novinha Né Eu sempre tive jeito de mais velha Porque o problema era o contrário É, porque eu cresci muito rápido, né Então, tipo, eu ia pros rolê E a galera ia falar Nossa, ela tem 16 Ela tem 17 E se eu tinha 12, 13 Aí fechou Aí a bola já é o contrário O povo pede RG Você acredita? É, a bebezinha pede RG até hoje Se deixar Tenho 30 E ainda se passa RG Carinha de 15, gente Ai, ó Tem cheirado Pelo amor de Deus Já foi aquela que você me mostrou? Não Tô correndo agora Nunca xinguei escondido de alguém Nunca xinguei alguém escondido As santas aí, ó Todo dia Pelo amor de Deus A minha diferença é que eu chego escondido E eu xingo na cara Ela só não xinga escondido É, porque nós não gostamos de briga Mas é paz e amor, ó Eu também sou paz e amor Não é, não? Eu sou É porque se eu a gente é só um pai de amor Mas eu sou paz e amor Eu sou xingo Não, a Pôme não é muito paz e amor, não, gente Ela perde esses estribeiros muito mais rápido Você olhou torto pra ela Já quer saber o porquê, entendeu? Não é muito Eu sou pés e não Eu tô reentendendo Se eu começar a te contar umas histórias da época de escola Vocês vão entender o que eu tô falando Tadinha, menina, não olha pra mim Até hoje não tem coragem olhar pra mim Tá vendo o que ela faz com as pessoas? Mas mereceu Vamos lá Tchau, gente, vamos embora Eu nunca briguei na escola O quê? Eu nunca briguei na escola Ah, eu não briguei Foi só um desentendimento Leve para o desentendimento Eu nunca menti para os meus pais Ah Sou santa Ah, bom Rufa, neném Ainda bem que ela pôs nunca Se não, de repente, a gente ia ter uma DR Já A gente ia ter uma DR de mãe e filha daqui a pouco Só para algumas pessoas Mas para o meu pai e o meu É que assim, eu nunca A gente é muito amiga dela Eu sou muito educada, gente Tanto eu quanto o meu ex-marino, né filha? Sou uma princesinha Então ela acaba falando as coisas pra gente Mentira, mas eu sou uma princesinha barra alerquina Ah, de princesa não tem nada É Ah, eu Fala de mim, soca na cara Viu? Vai E eu sou o diabinho Tira o porrada e bomba Eu sou o diabinho Eu Você lembra como eu coloquei nos status Aqueles negócios lá da Minha amiga Ela jogou uma indireta pra alguma inimiga dela Pelo status, gente Porque ela é chique, ela tem um iPhone 6, tá? Desculpa E aí ela fica postando status pros outros Quando ela não quer falar com a menina Tá vendo? Eu não dou indireta Vou lá e dou uma direta Ela é da indie Ainda mandei uma play pra ela Filha, tira esse negócio do status Mas mãe, ela é chata mesmo Oxe, também não dá pra tirar dos status Como que tira? Só se for de quatro olhos Não dá pra tirar Não sei Então Então, tô vendo desatualizado? Fala, amiga Ah, acho que eu mentia mais quando eu era criança Tipo, ninguém me deixava fazer nada Ah, minha avó nunca deixou fazer nada Já falo, gente Então, aí eu tinha... Na cara Ah, eu tinha aqui, né? Dá um jogadinho Vamos catear Tá Pega aí E aí cai aquela que não era pra ver na frente Não, já foi essa Já foi Eu nunca levei bronca de professor Já Às vezes sem eu fazer nada Mas, ó Porque eu era quietinha Na escola Ah, era quieta Mas levava várias broncas Porque ninguém conseguia entender a letra dessa criança aqui Não Até hoje Gente, a letra dela é irreconhecível Não dá Minha letra é pequenininha Não dá E ia fazer trabalho com ela O que que tá acontecendo? E aí os professores ficam brigando comigo Porque eles queriam que eu fizesse caderno de caligrafia Pra minha letra aumentar Tá, vamos deixar o último O que é? O último nada Qual foi a bronca que você levou do professor? Ah, porque eu não... É porque eu não tava sabendo fazer o quanto de visão Tá, vamos dar pra último Eu nunca roubei docinho antes Antes? Antes do parabéns Sou santa É, você não come, né? É Tá na roupa Ah, gente Por favor É de praxe, né? Tá na festinha Tem uns docinhos ali Até hoje Tem que ir lá dar uma pegadinha no brigadeiro Né? Nossa, última festa do meu sobrinho Gente, eu comi tanto docinho Antes do parabéns Tanto docinho Tanto docinho Que tinha dois tipos de bolo Eu só aguentei comer Caraca Porque tinha uns docinhos maravilhosos Que a minha sobrinha fez Beijo pra todos os meus sobrinhos lindos Maravilhosos Beijo pra eles Quando tiver docinho Pode chamar a tia também Não, e um deles foi a minha Minha sobrinha mais velha Que fez a Beth E é isso aí, pessoal Essa foi a nossa tag com a nossa criança A Roninha É, a mais amada, gente A gente vai ter algumas outras com ela Então é isso Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Beijo da Amandes Beijo da Mika Beijo da Roninha E tchau 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 Tchau.